BB Bolsonaro estremece as redes sociais. E por falar em disse-me-disse, as redes sociais tremem com um, chamado Marta Seilier. Marta foi mãe, na segunda-feira passada, nos Estados Unidos, de uma menininha. Marta, consta que mais uma para o clã Bolsonaro, infestado de homens. Caso a criança seja mesmo filha de Carluxo, como dizem, é a quarta neta de Bolsonaro. Há quem jure que o parentesco é ainda mais próximo. Marta é uma parente de sorte. Segundo consta, teria sido indicação pessoal do ex-presidente para ocupar o cargo de secretária especial do programa Parceria e Investimentos do Ministério da Economia, de Paulo Guedes. Daí pra frente, foi só sucesso, com muitas promoções e premiações. Foi premiada com a mais importante condecoração da pátria brasileira, a Ordem do Rio Branco. Neste vídeo exibido, ela é novamente premiada, desta vez pelo Ministério das Comunicações, e na saída, dá um tchauzinho agradecido para o pai da grande família, Jair Bolsonaro. Um homem, de fato, família. Marta Seiler, secretária especial do programa Parceria e Investimentos do Ministério da Economia. Há exatamente nove meses, quando já estaria grávida e a pedido do presidente, ela foi transferida para exercer o cargo no BID, com salário de 25 mil dólares, nos Estados Unidos, onde teve a criança agora, nove meses depois, num dia 13. O BID já nasceu com cidadania norte-americana, pois é a regra para crianças nascidas nos estates. Não há fotos anteriores de Marta com o Carluxo. Porém, com o orgulhoso suposto avô, há várias. Aplausos. Aplausos.